Você está viajando hoje no canal do Pedro Paolo para a França. Sim, não parece França, mas é. Sou Hugo, e que é Off Hugo, no Just Dance. E você está no meu apartamento agora. Bem-vindo. Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou tentar de fazer este vídeo totalmente em português. Vai ser muito difícil para mim. Espero que você vai me entender muito bem. Se você não vai me entender, acho que o Pedro Paolo vai fazer subtitles para você. Então, vai ser tudo de bom. Hoje é um dia de gravação para mim. Então, vou fazer muitas coisas e responder ao interview do Pedro Paolo. Então, espero para o melhor, tá? Já joguei a Just Dance no Wii, Wii U, PS4, mas agora estou jogando com o Xbox One. Ao início eu estava no Rockabye Guy dançando com a Gina no seu canal de YouTube. Agora estou parte do Just Dance Squad. Estou um Ubisoft Star Player do i3 do ano passado. E também estou um dos finalistas da França da Just Dance World Cup dos anos 2017, 2018 e 2019. E eu gosto também de fazer um pouquinho de cosplays ou de vídeos originais, tá? Eu tenho o meu canal do YouTube que é Of You God's Dance, mas eu estou mais famoso para meus stories no Instagram e qualquer coisa, challenge, que eu estou fazendo no meu Instagram. Então, você pode me seguir também no Instagram, atof.ugo. Eita, eu moro numa cidade no oeste da França, mas estou interagindo com a comunidade da França, do Paris, mas também com comunidades do mundo, como a comunidade do Brasil, a comunidade da Sud-Americana, e que mais, da Rússia e tudo. Estou... É isso, meu prazer de compartilhar com gente do mundo inteiro, tá? Eu conheço o Just Dance desde 6, 7 anos. Eu joguei durante um aniversário e sempre jogando... Sempre jogando agora. E sempre jogando agora. Eu acho que meu favorito, meu Just Dance favorito é 2015, só porque é o primeiro Just Dance que, pra mim, eu joguei todas as músicas e eu tentei de me melhorar demais e de treinar tudo e tudo. E... E as músicas do 2015 são muito preciosas pra mim. Muito, muito preciosas. Finalmente, o último gameplay do dia. Meu Deus, eu estou cansado. Você pode ver isso. Eu e meu... Eu e minhas ideias loucas. Sempre, sempre como isso. Então, o que eu gosto demais é a proposito da comunidade de Sud-Dance e que podemos compartilhar, podemos dançar juntos em qualquer país que você mora, qualquer sexo, qualquer anos que você tenha. Você pode dançar, você pode aproveitar e compartilhar com todos sem ciúmes, sem... Não sem ciúmes, sem shame. Sem shame, tá? Ai... E isso é o que é importante pra mim, de compartilhar, de viajar pra diferentes países e de viver coisas com vocês, ir pra eventos e, sim, descobrir gente e pessoas loucas, incríveis e preciosas pra meu coração e pra mim. Isso é a força da comunidade de Sud-Dance. É o prazer de compartilhar e de compartilhar sua felicidade, tá? Acho que é tudo pra hoje. Vou tomar banho. Eu sei! Gente, eu sou francês e sim, vou tomar banho. É possível, não sei porque vocês pensam que em francês não toma banho de nada, não entendo o porquê, mas sim, tomamos banho, gente, porra. Não posso dizer porra no seu canal, não sei, não sei, porque em francês é bom de dizer isso, mas é em português, tá? Então, porra, 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 porra. Então, gente, é tudo pra mim. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por Pedro Paulo pra este vídeo, este interview, tá? Espero melhor pra vocês. Espero encontrar vocês. Espero encontrar vocês em breve, espero que vocês entendem o que eu queria dizer, porque no português é bom, mas um pouquinho ruim, depende, só depende. Obrigado por tudo, beijos da França, se cuida de tudo, gente, e até mais, até breve. E muito obrigado, meu Pedro Paulo. Podro? Podro. Obrigado por tudo, meu Pedro Paulo. Be sure to subscribe to his channel, because this guy is really amazing. And, yeah, merci, thank you, obrigado, muchas gracias. And, yeah, that's it, I will not try another language. Não vou tentar um outro idioma, tá? Isso. Muito obrigado. Beijos, gente, beijos. Isso, ok. Beijos, beijos, beijos. Beijos, 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 beij